12% dos alunos da UFRJ desiste dos cursos a cada ano em função de dificuldades para custear o transporte público. Empresas de telefonia podem ter que transmitir mensagens de alerta sobre a possibilidade de desastres naturais. E as dicas para o seu final de semana com a Agenda Cultural. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa foi até a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, para tratar do passe livre intermunicipal com os estudantes. A dificuldade para quem mora em outros municípios, como os da Baixada Fluminense, faz com que a cada ano 12% dos alunos desistam dos estudos. Até o final dos cursos, a evasão chega a 40%. Os parlamentares ouviram as reivindicações de quem estuda, as dificuldades que os alunos passam para chegar até o centro de estudo, seja de ônibus, trem, barcas e até de metrô. Grande problema é o alto valor da passagem intermunicipal e até mesmo dentro da capital carioca. As empresas de transporte alegam que a pandemia trouxe uma diminuição muito grande de passageiros. O custeio é alto, com os constantes aumentos dos insumos. A Secretaria Estadual de Transportes alega que a dificuldade está sendo muito grande, mesmo com o subsídio que o Estado faz de R$ 1,00 para o teto de R$ 8,55, no valor do bilhete. Até maio desse ano, já foram gastos pelo governo estadual R$ 151 milhões. E a previsão até o fim de 2022 é chegar até R$ 429 milhões. Hoje a questão do transporte é um fator importante que contribui para a evasão universitária. Muitos acabam abandonando o curso, abandonando as aulas. Isso é um problema social importante. A Secretaria está sensível a essa problemática para evitar que o estudante deixe de estudar por causa dos custos de transporte. É caro estudar em uma universidade. O estudante vem de outra cidade, só de passagem, gastando um mês mais de R$ 300, R$ 350, fora gastos com alimentação e outras despesas associadas ao curso. Então isso acaba impedindo que as famílias pobres tenham filhos cursando na universidade. Então o passe livre universitário seria uma medida para tentar diminuir essa evasão. Especialmente aquela evasão que está vinculada à incapacidade financeira do estudante de permanecer na universidade. Duas palavras foram citadas durante a reunião. Grupo de trabalho e mobilização. É através delas que os estudantes podem conseguir apoio para não deixarem de estudar. A UFRJ tem cerca de 50 mil alunos. Desses, 14 mil vêm de outros municípios. A gente hoje tem um bilhete único municipal ativo, que é o passe livre universitário, porque a gente ocupou a prefeitura no meio da pandemia e porque a gente fez diversos atos antes da pandemia também. Tanto no governo do Crivella, quanto no governo do Paes. E aí a gente conseguiu garantir um projeto de lei que foi vetado pelo PESON, porque a gente teve essa mobilização muito intensa dos estudantes, que mostraram que a gente não ia cansar e que a gente não ia parar, enquanto a gente não conseguisse garantir esse direito. Ao longo da nossa história, tudo que a gente conquistou, fosse o passe livre municipal na cidade do Rio de Janeiro, fosse a lei do passe livre intermunicipal sendo aprovada, fossem as políticas próprias da universidade de assistência, a gente conquistou mobilizando. A gente tem alguns caminhos que a gente pode seguir para garantir o financiamento do passe livre. Um deles é no modelo atual, você incorporar os estudantes de baixa renda. E isso ter como financiamento o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Um outro modelo mais limitado seria uma parceria do Estado com as universidades, onde as universidades pudessem repassar ao Estado o valor desse subsídio. Um outro é o meio passe. Você garante o meio passe para todo mundo ou com corte de renda, e aí você barateia o custo com a passagem. E, por outro lado, você, ao criar condições para diminuir a evasão, você garante para o próprio operador de transporte mais passageiro. As comissões de tributação e legislação constitucional e códigos fizeram uma audiência pública para debater o projeto de lei complementar que prevê que recursos do Fundo Soberano do Estado sejam destinados à realização de parcerias público-privadas entre os entes públicos. A proposta de autoria do presidente da LERJ, deputado André Siciliano, amplia a lei complementar que regulamenta o fundo. Os rendimentos financeiros desses investimentos devem custear o Plano Rio Previdência. O projeto já passou por uma segunda discussão no plenário da LERJ, onde recebeu 11 emendas dos deputados. A audiência das duas comissões, presididas pelos deputados Luiz Paulo e Bruno Dauari, reuniu representantes das secretarias de Estado, Tribunal de Contas, FIRJAM, Associação Comercial, Agência Estadual de Fomento e outros órgãos. Os deputados analisaram a audiência como positiva para a continuação dos trabalhos. Hoje aqui a gente fez uma audiência muito propositiva, que vai chegar até a CCJ, para que a gente possa adequar esse projeto de lei da melhor maneira possível, para que a gente possa estabelecer as vocações do Estado e trabalhar dentro dessas vocações esse fundo soberano, que é uma transição importante do momento econômico do Estado do Rio de Janeiro. O senhor viu as interpretações sobre o texto sobre as emendas e vamos fazer uma síntese encaminhando para a Comissão de Constituição e Justiça e para o presidente da casa. Empresas de telefonia móvel podem ser obrigadas a transmitir gratuitamente à população mensagens de alerta sobre desastres naturais. O projeto dos deputados André Siciliano e Célia Jordão foi aprovado pelo plenário. Acompanhe agora como foram as votações. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram a proposta que determina que unidades de saúde públicas e privadas devem disponibilizar durante a jornada de trabalho áreas de repouso para fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. O local deverá ser exclusivo para descanso, com ambiente arejado e boas condições sanitárias e de higiene. A proposta da deputada Mônica Francisco recebeu uma emenda e volta para mais uma votação. A rotina dos hospitais, de todos, públicos e privados, são rotinas muito extensas. É uma necessidade, já é uma solicitação da categoria, desde sempre, que haja em locais adequados, porque você não pode pegar um quartinho de limpeza, um almoxarifado. É inadmissível, até pela salubridade, porque você tem o uniforme desses profissionais que depois do descanso, nesses locais inadequados, volta para o atendimento à população. E os deputados aprovaram o projeto da deputada Marta Rocha que determina que policiais civis orientem vítimas de roubo e furto de veículos sobre a possibilidade de ressarcimento do IPVA. No caso da ocorrência ter sido registrada de forma online, a delegacia deverá enviar um e-mail com as informações. A proposta segue agora para a análise do governador. Quando a gente olha os dados estatísticos, nós vamos verificar que aumentaram os números de casos de roubo e furto de veículo. Esse crime é sempre notificado, porque ele precisa de medidas administrativas junto ao DETRAN. Nada mais justo que essa vítima seja orientada a pedir o ressarcimento do seu IPVA. Isso é uma lei existente nessa casa, que diz que nos casos de subtração de veículo, a parte do proprietário tem o direito de ressarcir o IPVA, que não é uma tarifa barata. Doadores de medula óssea podem fazer parte do grupo prioritário para receber vacina contra a gripe. O doador deverá apresentar carteira que comprove a inscrição no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. O projeto do deputado Rosenberg Reis recebeu três emendas dos parlamentares e retorna ao plenário para mais uma votação. O Guia Alimentar para a População Brasileira nas Escolas pode ser implantado na rede de ensino pública e privada do Estado. O documento elaborado pelo Ministério da Saúde em 2014 tem o objetivo de incentivar a redução do consumo de alimentos processados e ultraprocessados. O programa nas escolas deverá pontuar, através de palestras e atividades pedagógicas, os prejuízos causados pela ingestão desses alimentos, além de oferecer opções mais saudáveis e adequadas para alunos e familiares. O projeto da deputada Lucinha e do deputado Luiz Paulo foi aprovado em primeira discussão. Se a criança, o jovem, aprende a se alimentar desde a sua tenra idade e bem com qualidade, comendo comida de verdade, vai ter uma saúde muito melhor do que comer todos esses embutidos, enlatados e toda essa produção industrial em escala que não faz bem para a saúde e também o excesso de sódio e de açúcar que tem nesses alimentos industrializados. A lei que criou o Departamento de Transporte Rodoviário do Estado, o DETRO, pode ser alterada. O texto do deputado Márcio Pacheco prevê que determinadas atribuições do departamento possam ser exercidas através de convênio. Entre as ações estão a realização de inspeções, vistorias e fiscalizações de ônibus, o recebimento e apreciação de representações dos usuários e a cassação da habilitação de transportadores sempre que for comprovada a ineficiência operacional na prestação do serviço. O projeto recebeu duas emendas e retorna para a análise das comissões. E na sessão extraordinária do dia, os deputados votaram a proposta que autoriza o governo a conceder o auxílio à alimentação aos servidores da FAETEC, ativos comissionados ou cedidos. O benefício deverá ser referente a 22 dias por mês e não poderá ser incorporado ao salário. O projeto do deputado Flávio Serafini foi aprovado e vai para a análise do governador. A gente vive um cenário no nosso país de crise econômica, os servidores do estado do Rio de Janeiro estão com muitas perdas acumuladas nos últimos anos e hoje, dentro da educação, dentro da ciência e tecnologia, a FAETEC é a única instituição que não paga auxílio à alimentação. A gente espera que, a partir da aprovação desse projeto, o governo sancione e coloque em prática esse direito para os servidores, que é um direito justo. O servidor que se dedica, que trabalha, ele tem o direito de ter o auxílio à alimentação para estar em condições dignas para desempenhar o seu papel e garantir a educação de qualidade para a nossa população. Empresas de serviços móveis podem ser obrigadas a transmitir gratuitamente informações de alerta à população sobre o risco de desastres naturais. O alerta será feito por sistema de difusão celular, o Cell Broadcast, utilizado em diversos países do mundo. Apesar de não ser amplamente difundido no Brasil, a ferramenta é um serviço de mensagens divulgado na língua nativa do usuário e com segmentação geográfica, ou seja, não necessita de prévio cadastro do cidadão. Com a implementação do Cell Broadcast, seria como se o celular de cada pessoa se transformasse em uma sirene portátil. O projeto dos deputados André Siciliano e Célia Jordão foi aprovado e vai para a análise do governador. Hoje, as defesas civis de todos os municípios, elas contam com SMS e com a instalação de sirenes para alertar o cidadão, a população, de um risco de algum desastre, sejam enchentes, sejam fortes chuvas. Então, esse sistema não exige esse cadastramento. E ele vai atingir, inclusive, aquele cidadão que não é natural daquela cidade, um cidadão que é estrangeiro, mas que está passando por aquele município. Então, ele obriga essas telefonias, sob pena de multa, de estar trazendo essa tecnologia e disponibilizando para o cidadão aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. E os deputados aprovaram a prorrogação por mais 30 dias da comissão especial que acompanha irregularidades na liquidação de empresas públicas e sociedades de economia mista. E também foi prorrogada por mais 60 dias a CPI da LERJ, que apura irregularidades na produção e distribuição de energia. Quer dicas para o seu final de semana? Veja agora a programação na nossa Agenda Cultural. Olá, a Agenda Cultural está de volta com as dicas do que acontece de bom nos museus, teatros e shows no Rio de Janeiro. A gente começa hoje com o espetáculo Intimidade Indecente, com Eliane Giardini e Marcos Caruso. A peça conta a história de um casal na faixa dos 60 anos, que depois de décadas juntos decide se separar. Para, Luiz! Não vou fugir para você embora agora! Para, Luiz! Eu não vou, eu não vou de você! Eu quis... Eu... A direção é de Guilherme Leme Garcia e o roteiro é de Leila Assunção. A atração acontece até o dia 5 de junho. Então anota aí na sua agenda, de quinta a domingo, no Teatro das Quatro. E o endereço está na sua tela. A próxima atração da agenda é o musical Céu Estrelado, que faz um passeio pelo Brasil e o cancioneiro popular nacional. Estou nos teus braços como se fosse Deus menino. São tantores e serias de mim. O espetáculo resgata músicas que fazem parte da nossa memória afetiva, em uma história que reflete as relações familiares e a responsabilidade social. A direção é de João Fonseca e Vinícius Arneiro e o roteiro de Carla Faúr. A temporada vai até 5 de junho. Anota aí. Quinta a sábado, às 7 da noite e domingo, às 6 da noite. Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB. E o endereço está na sua tela. Outra dica boa que acontece também no Centro Cultural Banco do Brasil é a exposição Marc Chagall, Sonho de Amor. A mostra apresenta a trajetória do pintor Marc Chagall, que marcou a arte nos séculos 19 e 20. São mais de 180 obras entre pinturas, aquarelas e gravuras, produzida entre 1922 e 1981. A curadoria é de Dolores Durand Ucar. A mostra vai até o dia 6 de junho, no Centro Cultural Banco do Brasil, e é de graça. E para quem gosta de música, não pode perder o espetáculo Flores Astrais, um tributo aos secos e molhados. E o que me resta é só um gemido Os artistas Danilo Fiani, Mário Vitor, Luiz Lopes, Alan James e Rick Freiner não pouparam esforços para reproduzir a revolucionária fase do grupo que virou a música brasileira de cabeça para baixo e inovou com o gestual insinuante de Neymato Grosso. A atração acontece neste sábado, 4 de junho, às 7h30 da noite, no Teatro Rival Refiro. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto